E aí, beleza? Você já é o Brian, vamos lá então dar continuidade aqui em nossa série de Assassin's Creed Valhalla. Estamos no episódio número 13 agora da nossa série, então sem mais alongar você que não é inscrito, aproveita, já se inscreve, deixa o dedo no velho like para fortalecer o vídeo, o trabalho que é feito e vamos embora de Assassin's Creed Valhalla. Vocês notaram agora o efeito do sol vindo, cara? Tipo, a nuvem se movimentando lá, né? Tomando a frente, pá, e o sol, olha lá. E o sol realmente deixa de aparecer. Detalhes simples, mas que deixa um jogo legal. Vamos a um encontro de Sigurd. Deixar os cavalos aqui. O que é isso, mano? Quem está diante de Ivar, filho de Ragnar? É o Dranger de Sigurd? Ivar! Ainda vai manchar o piso, se continuar assim. Uma corzinha cairia bem aqui. Quem são eles? Todos espiões. Tentaram se passar por camponeses. Se exaltaram. Porquilha. Desse, pequeno enraivecido. Faz o tempo em que... Se matava o inimigo no campo de batalha, antes de ele sonhar em enviar espiões. Hoje apertamos as mãos e fazemos acordos. Não é pra mim. Ah, imaginei. Adoro lhes chicoteados, chorando e... fedendo a mijo. Meu Deus, o cara é louco, velho. Está livre, porquinho secção. Para correr pelos campos da Mércia. Eu teria abaixado ele devagar. Siga-me. Vou te mostrar o lugar. Como você chama este lugar? Eu chamo de Possilga. Os Mércios chamam de Repton. Seus reis mais respeitados estão enterrados embaixo da igreja. Imagine o fiasco quando tiramos o povo daqui. Você cravou a sua faca bem fundo no coração deste rumo. Isso mesmo. Temos várias ações da nobreza enfileirados de língua de fora, prontos para lamber nossas botas. O único que resiste é o rei Burgred e seu tem de guerra, Lelfrit. Mas, meu irmão está bolando um plano para lidar com eles. Imagino que é lá que vamos encontrar meu irmão. Certo. Como falam pelos cotovelos, Uba e Sigurd, melhor tirar a cera do ouvido. Não me faça de boba, Uba. Eu sei que Burgred mandou o Geregildo para você. Não vou arredar o pé, Bakraut. O rei está com o rabo entre as pernas graças a mim e aos meus homens. E você foi paga por isso. E o preço não vai mudar porque você sentiu o cheiro do nosso estoque de prataria. Você se esquece que sou uma mercenária. Eu peço o que quero e pego o que me deve. Se eu quisesse te ouvir postejando, arrancaria sua língua e enfiaria no seu cu. Agora se manda. Que louco, véi. Que feio um filho de Ragnar Lothbrok ter que pechinchar. Mas não se preocupe, Uba. Eu tenho os guerreiros de que precisa. Se ele é um deles, minhas preocupações acabaram. Eivor, marca de lobo. Você chegou na melhor hora possível. O Uba e o Ivar aqui estão caçando um rei. E pretendemos coroar outro depois que pegarmos ele. Nosso estimado Ten Cheywolf. Não pedi para ter esse papel, mas é o que Mércia precisa hoje. Um homem justo para governar sacções e daneses. Você é apto para governar um rei? E você se acha capaz de ser mesmo rei? Espero ser, um dia. Ao menos, por enquanto, esse é o nosso acordo. O rei recusou nossas ofertas de paz. Cheywolf pretende mudar isso. Ele será o novo rei de uma nova Inglaterra. Agora, Burger está enfurnado em sua fortaleza em Tamworth. E lá deve ficar. Outra possível. Mas mais ao sul. Mantivemos um circular por semana sem resultado. Chega de bater a porta. Vamos pôr os portões abaixo a pancada. Tomando Tamworth, afastando Burgrid e coroando Cheywolf. Pela manhã, este condado será nosso. E Mércia, logo depois. Sim. Afastando. Reforço isso, mais que tudo. Burgrid não deve ser ferido. Minha legitimidade como um rei depende desse simples fato. Você tira toda a graça da guerra, sacção. Nem toda a vitória precisa ser marcada por um rei assassinado. Ah, mas é muito melhor. O que ele pede é justo, Aymar. E vamos honrar isso. A abordagem de Cheywolf é inteligente. Cheywolf traiu o rei dele hoje. Talvez amanhã ele nos traia também. Por que confiar nele? Como eu poderia responder isso com alguma esperança de que vai acreditar em mim? Só quero o melhor para o povo da Mércia. E quero o que é melhor para o meu filho. Na Mércia de Burgrid, em que daneses e sacções se matam todos os dias, isso não é possível. Este é um bom plano, irmão. Estou pronto para a luta que virá. De acordo. Mas lembre-se disso. O que você tem a ganhar aqui, nós também temos. Uma aliança entre meu clã e a coroa da Mércia. Garanta o lugar deste homem no trono dele e você a terá. Eu prometo. Os bravos filhos de Ragnar rugem ao som do bater das lanças e do trovejar dos escudos. Então que cai a chuva de flechas, a batalha começa. Ah, você nunca disse que esse aí era um poeta. Preciso beijar. Temos um acampamento logo ao norte de Tamworth. Você vem conosco? Mostre o caminho. Aproveite a paisagem de Repton, se quiser. Estaremos nas docas aguardando você para partir. Fico feliz que você e Sermão vieram. Ao menos vocês trazem um pouco de serenidade. Tente relaxar, J-Wolf. Todos temos a ganhar. E você ainda será lembrado por isso por anos e anos. Pelas piores razões possíveis, receio eu. A saga de criação do rei. Uma cidade animada tem muito para se ver. Ah. Treta é essa aqui, rapaz. Esse capacete aqui é... John Svick. Ah, tá. Estábulo. Vamos fazer esse ponto de sincronização logo aqui para a gente abrir mais... Mais detalhes. Ser aquela torre mais autona lá. Que foi? Oh, você poderia querer subir a escada ali? Temos um tesouro aqui embaixo. Por que não sobe? Aê, garoto. Nossa, velho. Aê, garota. Nossa, ah não, tá pra cá. Viu o que é que abriu no mapa? Ó, tem um pergaminho ali. Tem bastante coisa, cara. Mas vamos logo à missão principal, né, cara. Fale com o Uba. Tô com medo de pular pra ali, a gente morreu, né? Vamos pular pra cá. Tchau. Vou só pegar esse tesourinho aqui que eu não resisti, mano. E eu nem olhei se esse escudo tem runa, mano. Bem lembrado. Ih, não tem espaço pra runa ainda. O que é isso aqui, mano? Peraí. Peraí. Tem vários anos aqui, né? Vamos ver se... Nossa, tá infestado de ratos aqui, mano. O rei do juncos macios existiu... Mácius, macios. Existiu um homem chamado Rigg, filho de Heidah, conhecido como Rigg, a sabedoria escorregadia. Ele era filho de Heidah, também conhecido como Heidah, o sábio, que se casou com Gisla do Machado Baixo, e gerou Rigg e Helga. E a pensativa, a família era de nobre linhagem, e tinha ligações profundas contra Frosta. Eles eram parte dos últimos reinos menores antes do reinado de Harald. Pagina de Sábio. Ó, fala de Beowulf aqui, teve filmes de Beowulf, né? Ragnar Lutzbrok, da série lá, mano? Será? Pagina... Tem alguma coisa pra lá. Tem uma entradinha ali, né? Mas vamos pra missão, cara. Senão a gente vai ficar aqui vendo um monte de coisa e a gente não faz a missão. Oita caraca, quanta gente mora... Ah, tá aqui, é aquele mesmo lugar lá onde o cara mata as pessoas. Vamos, vamos, simbora. Matar de cavalo pra ir mais rápido. Por que o fôlego do cavalo tá baixo, rapaz? Tá louco, cavalo. O cavalo tá de onda. Cara, vestindo de papai noel, mano. Ó, tem repente aqui pra gente fazer, pra gente ganhar mais lábia. Caraca, agora eu não sei se o ba vai tá lá em cima ou se vai tá aqui embaixo. Tá lá embaixo. Tá lá embaixo. Navegue ao sudeste. Leve os homens aos portões de Tenworth. Vamos inundar as planícies e que Burgrid chore quando vir o que o futuro reserva para este reino. Eivor, já afiou seu machado? Vamos ao bater das lanças. E para o trovejar dos escudos, sim. É bom ter sua companhia. Lutar ao lado de lendas como vocês é uma honra. Eu ouvi histórias das suas conquistas. Agora posso fazer parte. Vamos tecer nossas sagas juntos. Um fio após o outro. Venha, menino. Da sua delicadeza, vamos forjar um homem. Moldado na bigorna. Não é preciso que alguém lute pra ser... Anda! Anda! Acalme-se, Ivar. A luta não é aqui. É. A luta não está em lugar algum nesse menino. Um menino que por acaso é filho de Cheywolf. Por que não está nos aposentos dele? O futuro rei quer um herdeiro versado em batalhas. É hora de lhe provar que é capaz, não acha? Seu Wolf já está preocupado com a sucessão. Esse garoto consegue lutar? E o cara quer matar o sucessor dele. Nem foi coroado o rei ainda e já está preparando seu sucessor. Isso exige certa audácia. É. E reis assim exigem filhos mais ousados. Ivar! Ele vem com a gente. E se alguma coisa acontecer com o garotinho, eu aguento a punição que nosso futuro rei inflige. Ele vai querer arrancar sua cabeça. O cara é louco, mano. O cara é louco, mano. Ele sempre inventa algum jeito de fazer graça. Vou me lembrar disso. E abra bem os olhos. Sentiu isso, Cheyolbert? O fedor da inveja. Da nossa amizade profunda, eu acho. O que o filho do Cheyolfe veio fazer em Repton? É o jeito de Cheyolfe para provar sua lealdade. E não há lugar mais seguro para um traidor e seu filho do que no meio de um bando de daneses. Seguro contra o quê? Parece que você e Ivar fizeram o inverno deste soldado. Os firdes estão do nosso lado, gente comum. Mas Burvide ainda tem soldados por toda a Mércia. São homens devotos. E vão morrer para defender ele. Sua voz é... Você soa diferente daqueles irmãos. Bom ouvido, milord. A maioria na Inglaterra não nota diferença. Nem todo danês é danês. De onde você vem, se posso perguntar? Norte das terras danesas. Um lugar chamado Fornberg, na Noruega. Não sabia que tinham terras ao norte de lá. Como são as pessoas desse lugar? Já vi um rebanho de ovelhas indo uma atrás da outra, penhasco abaixo? É assim que eles são. Quem ficou lá, ao menos. Eu não saberia descrever melhor. Então foi um êxodo em massa da Noruega? Foi sim. A Noruega agora é a província de um jovem rei. Chamam-se Harald. Um garoto maduro para a sua idade. Não fica bravo por ele ter desalojado você e os outros? Fiquei, por um tempo. Mas as semanas do mar apaziguaram minha raiva. Para ser sincero, percebi que admiro bastante o rei Harald. Por meio de armas e palavras, ele pacificou as terras que chamo de lá. Pela primeira vez na memória de qualquer homem, ou nas canções de escaldos, a Noruega tem um rei. Só um. E isso é o feito, então. É impressionante mesmo. A Inglaterra tem metade do tamanho da Noruega, mas ainda temos quatro reis para quatro reinos. Percebe? Como eu não ficaria impressionado? Não, Harald é um bom homem, com ideias grandiosas. Vejo isso agora. Sou só seis anos mais novo que ele e ainda não tive minha primeira batalha. Não consigo imaginar o quão habilidoso e sagaz ele foi. Sua primeira batalha se aproxima, jovem Chaelbert. Depois desse dia, seu progresso será rápido. Não sei se quer um crescimento tão rápido. Na verdade, Chaelbert. Meu pai é que tem grande parte da minha raiva. Não, rei Harald. Meu pai concedeu meu direito nato a Harald sem meu consentimento ou conhecimento. Tão fácil quanto se entregasse um barril de hidromel. Não foi só uma mentira. Foi trair minha confiança. Essa ferida ainda me dói. Seja uma bênção ou uma audição, a família é sempre prioridade. Boas palavras, Garth. Se não fosse um waitling, contrataria você como meu scaldo. Escaldo... Soa um pouco como Scope, nossos trovadores da corte. É isso que quer dizer? Certo de novo. Fascinante. A harmonia entre as nossas palavras e as de vocês é significativa. Como se fôssemos primos distantes. Separados por um oceano de tempo além do espaço. Gosto dessa ideia. Bastante. Aí, agora deu uma acelerada. Bom, detalhe bem simples, mas bem legal, né? Que eu comentei ali rapidinho dos barcos. São os mesmos barcos que saíam lá do acampamento. Olha isso. Chegaram muito com nós. Bem legal, cara. Bem interessante mesmo. A gente seguiu o caminho por terra. Nada a ver, né? Longe das águas. Depois, os barcos apareceram bem ao mesmo tempo. Agora apertou o passo do cavalo. Não, 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 não. Olha esses ratos, pagãos Criaturas vorazes e indecentes Pisando em local sagrado Cuidado, milord Esses ratos estão em maior número Estou vendo, imbecil O que vamos fazer com eles? Aconselho fortemente Ouvir o que eles querem Não vamos sobreviver a uma luta É você, Lelfrit Como se recuperou depressa? Começa a me perguntar Se é um homem ou um deus Embaixo de toda essa armadura Um homem de deus Está diante de você, Ivar Orgulhoso e firme Aquele é o ten de guerra do Burgrant Matou uma dúzia dos nossos Em uma emboscada no rio Trent Foi parado pelo machado do Ivar Que péssima descrição De um arremesso perfeito De trinta metros Chega de barulho, pagãos Digam o que querem Viemos pegar sua coroa, milord Com ou sem sua cabeça nela? Admiro a sua ambição, herege Mas o que você pede é impossível Nenhum danês jamais ocupou Nem ocupará O sagrado trono da Mércia Que bom que temos o Cruvo Quem vai nos impedir? Que tal um norueguês? Não somos tão gentis Mas somos poetas bem melhores Norueguês, danês, cachorro Todos iguais pra mim Ímpios Meu rei Eu poderia sugerir uma abordagem mais comedida Este falatório me cansa Vocês pisaram nas nossas terras Derrubaram nossos monumentos Demos pratas a vocês Comida pra sua gente E agora, apesar de tudo isso Vocês continuam se apoderando do meu reino Já chega Nós morreremos defendendo o que é nosso Custe o que custar Se quer minha coroa Uba, filho de Ragnar Você terá de pegar ela Das mãos frias do meu cadáver Para as muralhas Caraca É corajoso o cara O chefe de guerra dele Já tá todo bagaço Caraca E aí Diga ao capitão que estamos prontos para marchar Ivar e eu vamos reunir os homens Você sabe como operar um ariete? Eu já vi como são usados Eu quero você no comando do nosso Você é forte e age Estarei lá Eu também Vou ver se eu estou com ração cheia Eu não sei se esse carinha aqui vai ficar aqui depois né mano Para que ele fique né Depois que a gente tomar o castelo Será que aquele carinha vai continuar ali? Para que fique Porque não sei se vai ter Quem é você? Eu estou com os filhos de Ragnar É hora de mobilizar o ariete Burgride queria uma luta Agora vamos dar uma a ele Tudo pronto para marchar? Sim Vamos Chegou a hora de capturar um reino O que nós vamos fazer com ele? Chilbert Tem algo errado? Eu conheço ele, Zayvor Dividimos uma ceia Nem duas semanas atrás Lelfred me ensinou a empunhar uma espada grande Ele é um amigo Amizades acabam Muitas vezes pela ponta da lança Não é tão simples assim Ainda mais com Lelfred Ele só está seguindo ordens Quando a marcha começar Procure uma barraca vazia para ficar Não pense que sou covarde Não tenho medo da guerra Só não quero matar meus amigos Não existe outro jeito Lute ou esconda-se Você decide Clima de guerra Trilha sonora de guerra Destruam o portão Massacrem o soldado Deixem o rei parado Vamos lá, cara Amora, velho Reimplente Quero ver seus piolos Oh, eu queria fazer parte daquilo ali Vou ter que subir aqui, velho Sua hora já chega Vente o peito Que mais? Deus te bendito Cargueiro Você já era É o seu fim Caralho Caralho Nossa, velho Por Deus Caralho Caramba! Lá do lado com os filhos de Ragnar! Estamos muito longe de Forme, Berg, Eivor! Este é o nosso destino! Os plantões caíram, vamos lá! Vai pro inferno! Vai pro inferno! Nossa, velho! Falta o que, rapaz? Caraca! Não vamos nos descuidar! Devia ter fugido! Vai se danar! Caraca, velho! Vai se danar! Vai se danar! Vai se danar! Você seria útil! Vai se danar! Vai se danar! Vai se danar! Vai se danar! Vamos! Por ali! Vamos! Não vai correr de mim! Vai se danar! Caraca, moleque! Isso aqui que eu tava querendo! Vai pro inferno! Vai! Eu só ganho. Assim! Como eu vou conectar! For hopefully no r VAN-A-cht! Não vamo lá! Nossa... Veio! Deixa! Quermo! Vai vamo lá! E aí Caraca mano E aí ai mais uma caraca matem os atiradores e os melhores deles ou vão nos derrubar um por um o sangue dos ações nutre esta terra o sangue dos ações nutre esta terra passão verba Cabeça! Usem ele! Já chega! Me esteja com medo, senhor! Quero ver seus piobos! Não se deixem a balada! Minha vez! Por Deus! É a sua vida! Querida! Tu é cidadão! Vem em cima! Vem em baixo! Que no vencedor! Vem em cobertura! VAMOS SUBINHA! VAMOS SUBINHA! VAMOS SUBINHA! VAMOS SUBINHA! VAMOS SUBINHA! Dá paciência, recorrência! REBINA! Caraca, essa invasão! Foi a melhor até agora! Vá comigo, irmão! Nossa, toma seu vermelho! Ficou lembrando um shout of morda nesse negócio de Fortaleza. Agora baixe suas armas e renda-se! Pegue três homens e vasculhe os fundos! Será que o cara fugiu? Olha em volta. Veja o que encontra. Vou chamar Cheywolf e dizer que achamos o trono dele. Esse carinha é muito psicopata. Foi uma bela briga. Mas percebi que estava faltando um ênfilo. Onde estava o filho do nosso rei? Cheyobert estava aqui. Talvez tenham se desencontrado. Suas dentes. Livro de contas real. Ao todo poderoso rei, nós temos um acordo. Isto é, se até o momento em que essa mensagem chegar for o seu traseiro que estiver ocupando o trono da Mésia, eis o que sei. Os filhos de Ragnarck têm falado com um dos nossos. O nome dele é Cleowulf. Juntos estão tramando para destronar você e colocar ele em seu lugar. Um norueguês chamado Sigurd veio e se aliou aos irmãos. Logo haverá um ataque. Prepare seus homens. Seus esconderijos estão seguros por enquanto. Contudo, mantê-los assim vai lhe custar. Aguardo sua resposta, mas dessa vez mande um emissário bonito. Ai ai ai. Registros de pagamentos. Um livro de contas. Tem um símbolo aqui. Um emblema de um clã, talvez. Os irmãos têm que ver isso. Tem uma chave ali mano. Cola dessa chave aqui mano. Vou pegar logo essa chave aqui. Olha que cenário mano. Agora vamos lá. Aivar, eu achei uma carta. Tem um símbolo aqui. Ah! Olha esse tipo do cara mano. Seus homens acharam algo? Nada. E você? Isto. Você conhece esse símbolo? A insígnia de Tona. Parece que ela negociava com Burgridge também. Ah, desgraçada. É a mercenária que se queixava com você em Hapton, sim? Ela joga nos dois lados desta guerra. Ela pode ter contado coisas. Vendido os segredos. Sobre mim. Sobre Repton. Nossos planos. Por que se importar com essas pompas? Faça uma nova coroa e meta na sua cachola. E pronto. Você é o novo rei. Não é assim que funciona. Não na Mércia. Você era um dos Tens do Burgridge. Você deve ter alguma ideia de onde ele está. Burgridge tem seus esconderijos. Mas nunca revelou isso pra mim. Ele me deixava no escuro. Por boas razões. Reconheço. Tona é nossa única pista. Vamos falar com ela. Ver o que ela sabe. Prefiro dar de cara no meu machado do que falar com ela. Talvez ela melhore a opinião que tem de você. Temos o mesmo pai, Eivor. Mas a mãe dele era uma porca. Nos encontre no acampamento de Tona quando terminar aqui. E leve sua paciência. E o machado? Eivor? Uma palavrinha, se puder. Vá. Eu já te alcanço. Vou me juntar aos irmãos, Eivor. Nos encontrem na Tona. Meu filho contou o que aconteceu. Que Eivor pressionou ele a lutar. Ele disse que você interveio. E sem isso você estaria de luto pelo seu filho. Ele não é um guerreiro. Não, mas deveria ser. Seja treinando ou na marra. Com o tempo ele aprende, mas não envolva o Eivor se puder. Ele é a pessoa mais distante de um mentor. Vamo lá então. Tive que dar uma paradinha ali. Entendeu o telefone? Rapidão. Aquela comerciante danesa, Tona. Ela deve saber algo sobre onde Burgred se escondeu. Aquela comerciante danesa, Tona. Ela deve saber algo sobre onde Burgred se escondeu. Negocios. A saga de criação do Rei. Após descobrir que o líder de um clã aliado tem negociado com o Rei Burgred. Em segredo, Eivor precisa confrontar o danês e extrair todas as informações possíveis. Tona. 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 E aí, vamos lá, aquela comerciante, eu não sei se eu procuro essa comerciante ou se é que é negócios. Não vai dar tempo a gente ir lá não, por ir a missão lá, então vamos ver se a gente consegue achar esse é o comerciante que ele falou. Aquela comerciante danesa, Tona, ela deve saber algo sobre onde Burgrad se escondeu. A gente tem que achar ela, né? Pra cima não tem nada. O que a gente vai achar essa mulher, mano? Comerciante da mesa. Não parece bom. Faça a mínima ideia onde a gente pode achar essa mulher. Aquela comerciante da mesa. Aqui tem um tesourinho. Aquela comerciante. Será que ela se enfiava? Ou será que ela tá lá no acampamento dos caras lá? De lado a gente veio, né? É, a gente veio daqui, desse acampamento aqui. Se a gente tentar achar ela lá. Ah, é, ela é comerciante, né? Será que ela tá lá, mano? Ah, o comerciante pode ser aqui. Vamos ver. Venha ver meus produtos. Não, não vai ser essa. Você tem um bom olho pra qualidade. Você ficaria estonteante com isso. Mais nada? Tem cabelo pra venda? Preciso ir. Até breve. Vou fazer uma viagem rápida, então, lá no outro acampamento. Vê, cara. De onde a gente veio. Vai que é lá. Cara, esse escudo é muito bonito. Vem aqui na minha esquerda, apé. Não, opa. Mara que seja aqui, né, mano? Ih, tá trancado. Ah, não. Susto. Que tal uma tentação? Vou ter que caçar onde é essa mulher, então, mano. A peça pode ser sua. Você ficaria muito atraente. Até a próxima. Preciso tomar meu rumo. Adeus. Não é aqui. Olá. Preciso ir andando agora. Tchau. É. Falam aquela comerciante danesa, mas não sei onde é, mano. Ah, então é isso aí. Vamos ficando por aqui. Com mais um vídeo de assassina escrutiva ao ralo. Eu vou tentar achar essa mulher, então, talvez demore um pouco. E depois que eu achar ela, eu continuo o vídeo exatamente onde a gente parou. Beleza? Falou, então. Valeu. Muito obrigado pela atenção. Tudo de bom. E até o próximo vídeo. Valeu.